Entramos agora no nosso terceiro bloco para falar sobre os direitos sociais. No primeiro a gente falou sobre o artigo sexto, no segundo sobre o artigo sétimo e nesse terceiro nós vamos falar do oitavo ao onze. É importante que vocês assistam as aulas anteriores para a gente conseguir dar continuidade no assunto e vocês se adentrarem aí melhor e entenderem melhor o nosso conteúdo. Porque tem muita coisa que eu vou falar assim, falamos na aula passada, que então é importante que você assista o primeiro e o segundo bloco que nós trabalhamos sobre os direitos sociais. Entrando agora então no artigo oitavo, a gente vai falar um pouquinho sobre o sindicato, os sindicatos, tá? E aí eu vou trazer as explicações, os incisos que forem mais importantes a gente adentra um pouquinho melhor, os que forem menos incidentes em concurso público, na verdade todos são importantes, mas alguns tem mais incidência no concurso, outros tem menos. O que tiver menos não quer dizer que você não precise saber tudo, a gente precisa saber tudo que está no nosso edital, a gente tem que saber, feliz ou infelizmente a gente tem que entender tudo que está lá no nosso edital. Então vamos comigo. É livre associação profissional ou sindical, observando o seguinte, Tem muita coisa nesse inciso que é importante. Veja bem o que eu coloquei aqui embaixo com observação. Não precisa de autorização, mas precisa do registro no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho. É por meio do registro que se tem o controle da unicidade sindical. Nós vamos falar um pouquinho sobre a unicidade sindical mais pra frente, tá? E outra coisa, gente, é vedado, prestem bem atenção, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Sabe como vai cair no seu concurso público? Que o Estado, ou seja, o poder público, pode intervir no sindicato, ou então ter interferência no sindicato. Pode? Não. Por quê? Porque constitucionalmente é vedada essa intervenção. Beleza? Vamos seguindo. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Gente, olha aqui pra mim. Vamos supor que o sindicato lá dos metalúrgicos, já tem um sindicato aqui na base territorial da minha cidade. Minha cidade aqui é de Tupã, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Inclusive, você que estiver assistindo aí, conta de onde você é, que a gente gosta muito dessa participação, dessa interatividade de vocês. Mas vamos lá. Vamos supor que, então, o sindicato dos metalúrgicos, aqui da nossa cidade de Tupã, criem o sindicato. Fechou. Beleza. Aí, tem uma outra fábrica metalúrgica que quer criar também. Pode? Não. Não pode. Por quê? Porque é vedado. Só pode uma numa mesma base territorial. Beleza? Então, ó, base territorial mínima de um município. É a unicidade sindical. O que vem em tela, então, é um só sindicato por município. Unicidade, então, sindical. Vamos seguindo. Ao sindicato, cabe defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Inclusive, em questões judiciais ou administrativas. O que a gente precisa saber aqui? O que é uma substituição e o que é uma representação? Já falei isso em aulas anteriores, lá do artigo 5º, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu vou trazer para vocês, porque se faz importante essa explicação. Porque cai muito, gente, concurso público daqui e a gente não pode errar, tá? Substituição processual. Defesa de direitos coletivos e individuais, tanto em questões judiciais quanto administrativas. As questões administrativas são as questões extrajudiciais, o que não envolve o judiciário para a gente conseguir resolver. Neste caso, a substituição processual não precisa de autorização dos filiados. Então, gente, pensa assim, o sindicato vai me substituir. Eu não vou estar lá no processo, meu nome não vai estar lá, vai estar o nome do sindicato que está me substituindo. Ele não está me representando, então eu não preciso dar uma procuração por escrito para que ele me substitua no judiciário ou extrajudicialmente. Que ele conseguir de garantias, eu vou ser beneficiado. Agora é diferente da representação. A representação processual, o sindicato está me representando. Eu sou parte, eu só não sou parte competente para ajuizar uma ação, por exemplo, porque parte competente para ajuizar a ação tem que ser um advogado. Então, um advogado, para iniciar uma ação judicial, precisa ter uma procuração do seu cliente. É a mesma coisa o sindicato. Ele, para representar os seus filiados, precisa então de uma procuração, de uma autorização por escrito. Quando substitui, não precisa. Mas quando representa, aí precisa. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Contribuição confederativa versus contribuição sindical. A confederativa é fixada em Assembleia, não tem natureza tributária, paga pelos próprios filiados ao sindicato. A contribuição sindical é fixada em lei, tem natureza tributária para todos os trabalhadores filiados ou não. Com a reforma trabalhista, os trabalhadores devem contribuir com o imposto sindical, se assim autorizarem. Deixou de ser obrigatório. Então, se você monta uma cartinha por escrito, falando assim, não estou a fim de pagar, coloca seu nome, assina, carimba que está top, então você não mais é obrigado a estar contribuindo para o seu sindicato. A contribuição confederativa só é devido aos filiados ao sindicato. Olha a soma vinculante 40 que eu trouxe para vocês. A contribuição confederativa, que se trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Vamos seguir. Lá no inciso 5, Isso aqui cai bastante também em relação aos aposentados. Falam que eles não podem ser votados, mas eles podem tanto votar como ser votados. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado, filiado, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Olha a explicação do slide passado aí. É vedada, é proibida, gente, é proibida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, terá um ano após o mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Gente, isso daqui é muito importante, porque cai muito em concurso público quando que começa a sua estabilidade. Olha só, ela começa a partir da candidatura. Se registrou como candidato, ele já tem estabilidade. Ganhou a eleição como sindicato, como sindicalizado, ele, se ganhou, ele tem estabilidade até um ano após o término. Se ele perdeu, aí ele perde a estabilidade. Mas se ele ganhou, é a partir do momento do registro da candidatura. Olha o que eu escrevi aqui pra vocês. Início da estabilidade, registro da candidatura. Fim da estabilidade, um ano após o final do mandato, exceto por justa causa. É claro, se você cometeu uma justa causa, você pode ser mandado embora, tá bom? Então, cargo, direção ou representação de sindical. Ganhou, então, a eleição, a direção ou representação sindical, tem um ano após o término do mandato de estabilidade do trabalho. Perdeu, aí volta as condições que você estava. Mas da candidatura, do registro da candidatura, até um ano após, esse diretor aí do sindicato ou representante sindical tem o direito à estabilidade. Nós ainda vamos adentrar aqui, então, gente. Aqui a gente finaliza o artigo oitavo. Ele não tem tanta incidência. Quer dizer que não cai? Não. Não quer dizer isso. Mas ele não tem tanta incidência em concurso público quanto os artigos anteriores. Mas cai bastante, principalmente essa parte de sindicato e esse último inciso aqui, o oitavo. Isso cai bastante. Cai também sobre representação e substituição, como eu falei pra vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de greve, tá? Olhem o que fala o artigo Nulo. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, o que assegura, gente? Asegura aos trabalhadores urbanos e rurais, trabalhadores da iniciativa privada. Servidor público usa a lei de greve na forma emprestada, enquanto não tem uma lei própria que o ampare. Então, o que isso quer dizer? Você, futuro servidor público que está assistindo essa aula, ou você que já é servidor público que quer melhorar o seu concurso, ou visa outro concurso público que está assistindo essa aula, tem direito de greve, não está fixado em lei. Então, ela pega emprestada a lei dos trabalhadores seletistas que garantem o direito de greve para usufruir desse direito também. Vamos seguir. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, vamos supor, serviços essenciais. Vamos colocar aí os bombeiros, por exemplo. Bombeiro é um serviço essencial. Tem que ter. Mas vamos supor que trabalhem mil bombeiros naquele corpo de bombeiros. Os mil podem fazer greve? Não, apenas um percentual que pode fazer greve. Não quer dizer que é proibido. Bombeiro é um funcionário público que está se valendo da lei dos seletistas, daquela lei que já tem em vigor, mas que não é aplicável ao servidor público porque não tem uma lei própria de servidor público. Eles pegam, como eu falei, emprestadas para conseguirem ter essa garantia constitucional de greve. Beleza? Mas tem que tomar muito cuidado aos serviços essenciais. Esses serviços essenciais, eles não podem ser totalmente dispensados como para usufruir do direito de greve. Ok? Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis à pena de lei. Direito de greve é um direito de todo trabalhador. Mas, gente, não vamos abusar porque os abusos são sujeitos à pena de lei. Ok? Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos que, em seus interesses profissionais ou previdenciários, sejam objeto de discussão e deliberação. Gente, a participação, o direito de participação amparado pela Constituição é o direito dos trabalhadores e empregadores de participarem nos colegiados de órgãos públicos. Vamos seguindo. Artigo 11. Por último, porém, não menos importante. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante de um representante destes empregados, né? Com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Representação classista, gente. Empresa com mais de 200 empregados. Sabe como isso vai cair no seu concurso público? Com mais de 500? Com mais de 100? Com mais de 150? Não, com mais de 200 empregados. Podem escolher um representante de classe. Ele não é dirigente sindical. Ele serve para manter a comunicação entre eles. Sindicato, empresa, empregados e empregador. Beleza? Então, o dirigente aí. Gente, aqui a gente finaliza o nosso terceiro bloco. Trouxe para vocês, no primeiro bloco, os direitos sociais, lá o artigo 6º. No segundo bloco, o artigo 7º, que é o direito dos trabalhadores. E agora eu trouxe um pouquinho do artigo 8º, que é o sindicato, a greve e os demais dirigentes aí sindicais, os representantes de classe com empresa com mais de 200 empregados. Então, prestem atenção, foquem nesses blocos. É muito importante, a gente não pode errar nenhuma questão no nosso concurso público, isso é matéria do seu edital. Fiquem atentos, qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, e fiquem ligados que sempre tem coisa boa aqui pra gente. Eu fico por aqui, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.